Boa noite. Foi preso no estado do Espírito Santo, o homem que pertence à lista dos 10 criminosos mais procurados do Vale do Aço. A prisão de Jonatas Ferreira Adão, de 28 anos, foi concretizada com a ajuda da inteligência da Polícia Civil Capixaba. Marcos Lessa e Jackson Rica acompanharam o desfecho da operação. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Patinga, o homem de 28 anos é suspeito de participar de vários crimes no Vale do Aço. Ele estava escondido no estado do Espírito Santo, onde foi preso com a ajuda do Serviço de Inteligência da Polícia Civil Capixaba. Essa investigação foi feita pela delegacia de homicídio de Serra, do Espírito Santo, em razão desse rapaz que já cometeu vários crimes aqui na cidade de Patinga, ou melhor, na região aqui do Vale do Aço, ele ter fugido para a cidade de Serra do Espírito Santo e voltou a cometer novos crimes lá de homicídio e também de tráfico de drogas. Então, eles já estavam em calço desse indivíduo, conseguiram localizá-lo escondido numa residência e fizeram a prisão dele em razão de um mandar de prisão que foi expedido aqui pela comarca de Ponte Nova. Jonatas Ferreira Adão é natural de Timóteo e figurava na lista dos 10 criminosos mais procurados do Vale do Aço. Porque esse indivíduo já respondia a um crime que ele cometeu aqui no NAC, já estava preso na execução de pena, condenado, estava no complexo penitenciário de Ponte Nova respondendo por esse crime e lá ele recebeu uma progressão de regime para a prisão domiciliar, mas respeitou todos os pré-requisitos dessa prisão domiciliar e voltou a cometer crimes aqui na região, inclusive de Timóteo, onde ele é suspeito de ter cometido tentativas de homicídio. Em razão disso, ele fugiu e foi para o Serra e continuou lá cometendo crimes lá no Espírito Santo. Entre vários crimes cometidos pelo suspeito no Vale do Aço, segundo a Polícia Civil, estão tráfico de drogas em NAC, homicídio em Jaguaraçu, além de roubo e tráfico de drogas em Timóteo, além de outros crimes cometidos em municípios do Vale do Aço. For agido desde o ano passado, o detento foi preso durante uma operação na última segunda-feira e levado para a Delegacia de Polícia Civil no Espírito Santo, onde aguarda transferência para cumprir o resto da pena no sistema prisional mineiro. Tem o mandato de prisão que foi expedido pelo juiz da comarca de Ponte Nova, ainda tem um processo que ele vai ser julgado no ano que vem, em Timóteo, razão de homicídio que ele cometeu lá em Jaguaraçu, então assim, são vários crimes aqui na região, então ele pode ser talvez ouvido por videoconferência nessas audiências ou ser recambiado aqui para a cidade, para a região aqui do Vale do Aço.